Fai, tá vendo? Não sabe, eu totalmente não joguei pra ele falar, porque eu esqueci e aproveitei pra lembrar enquanto ele tava pensando E aí ó, veio o Reina, Reina Mishima, será que ela é Mishima mesmo? Ela é filho do Kazuya, pô Ela já tem o dia de um stuber famoso aí, Benedom Vamo lá, Mishima, vai ver aquele negócio de Mirror, né, só por isso mesmo, então Ah, vai combando agora o motoqueiro, vai jogando na parede Olha a vida, já foi pro saco pra caramba, vai cancelando, dando eletrics Toma na canela, oh Tentou F4, tomou de volta Vai pressionando muito bem, agora do F1-4, será que o motoqueiro vai fazer a primeira? Oh, launcher, será que consegue matar? Tornado, já deu uma quebradinha na parede, hein Ih, eu acho que... Tornado, Tony, Red, o motoqueiro entrega na paçoca Se tiver certo, né, ninguém esboçou emoção aqui, eu tô esperando pra ver Pra saber o que que ia falar alguma coisa É Ah, ei, ah, ah Boa Powercrush E é Hit Engager, hein Powercrush Hit Engager Ih, como ele Hit Smash, vai tomar um dano gigante Esse Hit Smash bonito Ih, não confiou no Hell Sweep Não entendi Uh, golpe evasivo Down, 2 Nada, ó É isso, um round pra cada Vai tentando pressionar Vai acertando a mortal Acerta o chute Pega no float ele com o Hell Sweep Boa defesa Def 1, 2 Pra garantir o Hit Engager Vai dando o Hell Sweep Pressionando Tem um pó Powercrush agora Hit Burst Muita vantagem é de vida Hit Smash não vai matar ainda Vamos ver o Mix Up agora Uh, ah, puniu errado É, ó Ele é o Jim Ah, vai ele Boa Um down 3 Muita pressão Lowzinho Vai tentando acertar Boa Powercrush punido Defende muito bem o Low Vai tentando entrar na Stance Não abaixou o High E agora Ah Bom Low Vai tentando punir Pressão Uh Hell Sweep defendido Puniu muito mal Powercrush de novo Tá usando o Powercrush Hit Dash Ah, não confiou Tira a mão Tira a mão Jin Senpai E aquele Low Low Cavalha dele O Roboto Aquele só joga de Jin Até onde eu sei Jin Senpai Acho que o Dante Queria fazer a Lory Battle Ou ele detesta a Lory Battle É Vamos ficar na Lory Battle Não vamos spoiler o cara Vai com os caras Ah, é o Jin Vamos pegar o Jin Que mata ele Ó, é o F4 Vamos pra Yakushima O cenário praticamente Sem parede Mas apesar que Realmente tem Olha o combo Boa Lá vai ele Uh Boa Não abaixou o High Mas aí tem que adivinhar, né É que 2-1 Vai tentando Savage Sword É safe 1-2-3 Vai pressionando muito bem Golpe evasivo Clássico do Jin, né E toma 2-1-4 Counter Hit aí Esse golpe tá roubadão No Tekken 8, hein, mano Ah, tá bem forte, mano Lá vai ele Bom trade Lá vai ele Pressionando bem 1-down-3 Acerta o chute Uh Ele foi Toma a Lory Head Hit Dash ali Pra continuar a pressão Já gasta o Hit Ligeiro, hein, Samael Exatamente Lá vai ele Muita pressão agora E o Reina vindo com tudo 1-0 pra mexer Uma 2-1 ainda na partida Mais um round Vai pro motoqueiro primeiro Vamos ver o que vai rolar Vai do troll Quebra bem 1-2 Powercrust interrompido Mas se ele defende O golpe era bem negativo E o Dante tá tomando Os bagulhos E o bobo do Jin, né O cara joga de Jin Tomando Acho que é o problema, né Ele joga tão de Jin Que ele fala Mano, o cara vai fazer Esse bagulho idiota É ruim Toma, ele não acredita Não é ruim Necessariamente Mas é meio arriscado Demais, né 2-1-4 Pra quem não sabe Serve pra pegar Quem se dá Side Step no 2-1-4 É, 2-1-4-4 Você vai pegar Quem se dá Side Step no 2-1-4 Parece que agora vai vir Nice Motoqueiro Foi o coach do Luan Coach do Luan O Powercrush Hit Burst ativado Vai, já vai Da fase dele também Lembrando que Hit Smash Ganha de Armor Moves Só o R aqui não Meu Deus, será? Ih, era o Sweep Certeza Dá um 2 Fez a esquivazinha E dá um 4 Pra esquivar Doa Cheb 1-1 Motoqueiro Voltou Outro coach Coisa Às vezes é coisa simples Só tipo Mano, vai Relaxa Faz um Faz mais esse golpe Aqui, ó Que é bom Exatamente É isso Já vai Pro Down 4 Conseguiu Counter Hit Vai pro Tornado Vamos pra Siena Na França A Reina Vindo com tudo O Mishima Dojo Não se abalou Manteve o mesmo Personagem Olha o turno Counter Hit Pois é Vamos ver O que vai rolar Hit Burst Ali a vantagem Do Motoqueiro Muito grande Acerta o Hit Smash Do nada Como não pegou O primeiro Hit Ainda dois sobreviveram Mais um Dois ali De novo Ela perdeu Mais um round Mais um round Com o Motoqueiro Meu Deus O Samael Tá doente aqui Pessoal Perdoa a voz Do Samael Também Que tá meio baixo Porque ele realmente Tá com dor Na garganta Não dá pra ficar Cantando que nem eu Louco aqui Amanhã vai ser Eu como ter Na garganta Mas lá vai ele Laser Scraper Já vai combando Ih, Low Perry Foi fraco Ali Defende Mas que punição Ruim Era o dois Não um Mas o Grab Veio Mas a punição Também do alto Também Não foi Das melhores Era o Launcher Ele queria Ah, dá pra matar Nessa punição Ai Meu Deus Ah Não Meu Deus Meu Deus Que loucura Total Todo mundo podia matar Uma hora Mas não matou E deu Vendo mais baixo É Tá vendo A otimização Fez a diferença Gigante Ali pros dois lados Mas ainda O Dante Conseguiu a melhor Isso aí Pra quem não sabe Não é garantido Inclusive O pisão Nas costas Não garante O soco Mas lá vai ele O Dante Defendendo agora Do motoqueiro Thunder Godfist Olha o Evo Evo na cara Hits O Head Bush Baixa aí E tome Electric War Godkick É Deus da Guerra Sido Kratos Ah Ei 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 Meu Deus Ficou ruim Pro nosso amigo Motoqueiro Acho que ele se abalou Naquela round Que era dele Eu acho que entrou na mente A gente que entrou na mente É o Sweep Meu Deus Tá abalou Por efetivo Mishima Dojo Não Não vai ser mais 1, 2, 4 Pegou Tenta pressionar muito Ali Jab Toma low Abaixou Não demorou demais Meu Deus O que aconteceu ali O que vai rolar Demopo Tá vivo ainda E tome Amor E o motoqueiro Teve a chance De continuar no torneio Mas é Eliminado Pelo Mishima Dojo O Dante vai Nadando Aqui ó Não 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 Não